Números inteiros, opostos ou simétricos. Observe a reta que eu vou desenhar agora. Aqui, colocar a reta. Mais embaixo um pouquinho. Então a reta. Note que eu vou aqui na reta fazer a nossa marcação. Então eu vou escolher o ponto zero. Vou marcar alguns números aqui. Um. Dois. Lado positivo, na direita do zero. Três. Quatro. A mesma coisa eu vou fazer aqui para o lado esquerdo, seguindo a mesma distância. Com os números negativos. Menos um. Menos dois. Menos três. Menos quatro. Vamos fazer o seguinte. Vamos verificar o número menos três. Tanto menos três quanto o três positivo. Eles estão na mesma distância. Deixa eu mudar a cor aqui da minha canetinha. Estão na mesma distância com relação ao zero. Então aqui ó. A distância é a mesma. Só que eles estão em lados opostos. E aí, quando isso acontece, eu posso dizer que os valores são... Os módulos são iguais. Ou seja, se eu pegar o menos três. Menos três. O módulo de menos três é igual a três. Já vimos que o módulo de número é o mesmo número positivo. E o módulo de três é igual a três. Ou seja, o resultado do módulo são iguais. No entanto, eles estão em posições diferentes com relação à reta numérica. Logo, os números são opostos ou simétricos. Então vamos guardar bem. O número inteiro é oposto ou é simétrico quando eles estão em lados diferentes com relação ao zero na reta numérica. Eu tenho um valor negativo e um valor positivo. No entanto, o seu módulo é sempre positivo. Vimos no exemplo que o menos três, que está do lado esquerdo da reta, tem como módulo igual a três. E o três, que está do lado direito da reta, tem como módulo igual a três. Tchau, tchau. Tchau, tchau.